Não gente, mas o melhor mesmo foi a cara da Ana Fala galerinha do Youtube, estou trazendo mais um vídeo para vocês DedeCime Youtube, por favor deixa eu passar um vídeo longo Por que não dá pra botar vídeo longo? Por favor! Eu? Ei? Vamos começar Se vocês já assistiram a minha live, comentem aqui Live Desenho The Gamer É fácil, estou falando viva a voz Live The Gamer Não Deixa eu ver as outras casas de andar que eu não vi Não, Ernie Meninas, por favor entendam A Ernest tira também Vamos ver tudo Gente, eu estou fazendo esse vídeo especial Porque esse vídeo não é só pra gente dizer que não vai ser longo Igual o vídeo que eu fazia Meio longo Eu acho Que surpresa vocês por aqui Meninas, vocês vão cumprimentar o Dr. José Ricardo e a Carmen? Boa tarde, Dr. José Ricardo Eu estou assistindo o Chiquitiz Eu estou assistindo o Chiquitiz Deixe o like Se inscreva no canal Por que Por favor, deixe essa hashtag Por que Por que Eu preciso muito disso Pra eu saber que vocês amarem aquela live E sim Não E não Aquela 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 Julia Sonic Mentira que ela tem nove anos Ela é adulta Para o desenho É E a série Pônei vai sair Hoje Hoje Eu acho Vou passar Vão lá no like Abaixam o like Vão lá me assistir Acabei de mandar um vídeo Bem legal Tá Vamos para as primeiras pessoas Que A principal que eu comecei Foi essa Ela não era Tinto cabelo rosa E maquiagem colorida Eu remudei ela Vamos lá Vamos ver se Cacaço Não preciso Olha a casa dela Gente Tem um cara Que eu criei pra ela Eu tenho que chegar A algum nível De 5 5 Eu acho De Eu acho que é 50 Ela tem Deixa eu ver Deixa eu ver Olha o cachorro Muito fofo É uma raça muito rara Porque tem 3 estrelinhas E tem 3 andares E tem uma chacuzé Chacuzé Menina Vai assistir Vai assistir TV Vai Vai assistir TV Vai assistir TV Ai gente Eu amei Essa casa Eu não sei o que é sempre tem comercial Quando Eu não sei o que é sempre tem comercial Quando Pronto Agora sim Ai gente Me dá um nervoso É uma chacuzé Por si Eita Que arroz Caramba Menina Fiz o seu sofá Olha esse fogão Que lindo, tô amada Tô apaixonada Come Pode comer Eu não estou Obrigado